Fala meus inscritos e ainda não inscritos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês notificações ad não nativas para o seu Android. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal, compartilhe se possível porque eu acho importante outras pessoas conhecerem as novidades. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá? Uma vez instalado o aplicativo, dada todas as permissões, a gente vai começar a configurar. Aqui em Service, na opção Set Schedule, você vai determinar quando esse aplicativo vai funcionar, quando você quer que as notificações tenham animações, fiquem acesas. Você vai clicar aqui e você pode deixar Always On, que todas as vezes que você receber uma notificação vai aparecer. Ou você pode escolher aqui um horário, tipo às vezes você está dormindo e não quer que apareça nada na sua tela. Aí você define aqui o horário apenas durante o dia e vem e dá OK. A opção Show Clock barra Date, se você deixar habilitada, na hora que você receber a notificação, vai aparecer aqui em cima o horário e a data. Se você desabilitar, só vai aparecer a animação e o ícone do aplicativo. Mas aqui embaixo, você tem Missed Call Notification, se você quiser que notifique para chamadas perdidas. Porém, ele vai pedir acesso à chamada telefônica. Eu particularmente não vejo por que deixar esse aqui, mas é com cada um. Se você quiser, você vai marcar aqui e ele vai pedir acesso para a sua chamada telefônica. Aqui em Brightness Boost, se você habilitar, vai intensificar o brilho das notificações, vai ficar mais forte. Eu acho legal, mas é com cada um porque gasta um pouco mais de bateria. Já em Fonte, você pode escolher a fonte do relógio e da data da notificação apenas. Não muda mais nada, não muda nada no seu telefone nem no aplicativo. Só o relógio e a data da notificação. E tem várias fontes bem legais. Tem até essa daqui, ó, da Disney. São super legais. Daí você escolhe uma fonte e daí você vem aqui e marca essa opção para aparecer o relógio e a data. E quando aparecer a notificação, vai aparecer com aquela fonte. Se você escolher fonte, mas deixar aqui desmarcado, não vai fazer diferença nenhuma. E aqui embaixo, você pode escolher a cor da fonte. Se você escolher, por exemplo, esse rosa, tem várias tonalidades aqui do rosa. E aí você define a que você mais gostar. Vem aqui e seleciona. Voltando, nós temos aqui Notifications. Na primeira opção, Notifications Whitelist, você vai escolher quais aplicativos você quer que receba esse tipo de notificação. Eu vou escolher aqui, basicamente, o WhatsApp, que é o que eu vou usar, e o Telegram, se alguém mandar aí. Pinterest, talvez. Pronto. Marcou todos os aplicativos que você quer, você precisa vir aqui e salvar. Não pode deixar de salvar. Se você quiser que apareça a notificação, caso você não tenha visto, não tenha lido, que ela fique insistente, você vem aqui, Notification Reminder, e você escolhe de quanto em quanto tempo vai mostrar essa notificação pra você. Eu, particularmente, vou deixar ali desabilitado, porque vai que você não viu, você não tá por ali, aí vai ficar toda hora aparecendo, vai acabar gastando sua bateria. Aqui, Notification Icon Size, você vai determinar o tamanho do ícone do aplicativo que vai aparecer na sua tela. Ele vem aqui, ó, em 35, mas você pode deixar grandão, ou você pode deixar bem pequenininho. Vou deixar aqui pequenininho. Aqui, se você quiser que mostre o conteúdo da notificação na tela, e vamos voltar. E agora sim, a gente tem o Animation. Aqui, você tem o modo, se você quer Smooth ou Dashet, eu vou deixar no Smooth. Animation Style, você vai clicar aqui, e você vai escolher o tipo de notificação. Se você quer essa notificação simples, que fica a luzinha na sua tela, tem essa outra aqui, que vai cortando. Esse estilo, esse outro aqui, essas bolinhas, mais bolinhas. As patinhas, que eu acho uma gracinha. Esse aqui, meio estranhozinho. Esse aqui, pra quem não gosta de muita coisa. Esse aqui, que só acende a luzinha aqui, ó, muito parecido com o do Samsung nativo. Esse outro também, que tem no Samsung nativo. Esse que eu gosto também, acho bem discreto, da bolinha. Esse, estrelas, que são fogos. Bolinhas, e esse outro aqui. Eu vou deixar o da patinha, porque eu gostei bastante. Vou ver aqui, vou salvar. E aí, ele vai pedir para você assistir a uma propaganda. Todas as vezes que você quiser trocar de estilo, você vai ter que assistir a um vídeo. Então, vou assistir. Recompensa concedida, xzinho, e pronto. Aqui em Set Time Out, você vai escolher quanto tempo você quer que essa notificação fique na sua tela. Mas, como ele diz aqui, pode consumir mais bateria. Então, o mínimo possível, seria melhor. Eu vou deixar ali 30 segundos, só para eu filmar a tela. Aqui em Add Settings, você vai definir os cantos das notificações. Sendo que, você vai definir mais esse tipo de notificação. Porém, se você clicar aqui, Enable Not Adjustment, você vai ajustar o note, o contorno, no note do seu telefone. Note é aquela coisa pretinha que aparece aqui. Já mostrei um outro aplicativo há poucos dias, que você consegue também transformar o note em patinha de cachorro, em morcego, várias coisas. Tem mandala, tem tudo. Se você ainda não viu, dá uma olhada que eu fiz até no Motorola. Ah, e por falar nisso, eu estou fazendo esse vídeo no Motorola, no Moto G52, mas eu já testei no Xiaomi também e funcionou. Só não testei no Samsung, porque eu acho que é mais fácil, né, de aceitar, o Motorola é mais complicado. Bom, então, se você habilitar essa função e voltar aqui no Add Settings, você vai perceber que vão surgir mais 3, 4 opções. Então, aqui, você vai definir a largura do note, tá? E aqui, você vai definir a altura do note. Ó, vai começar a crescer aqui, porque era assim, um pouquinho mais estreita. E aqui, você vai definir a curvatura desse note, lá em cima, tá vendo? Tem gente que tem um telefone com um note maiorzinho, aí você vai ajustar. Tem estilo iPhone também, porque aqui, ó, você vai ajustar a parte de baixo. Tem que aumentar um pouco. Tá vendo? Você consegue fazer vários estilos pra acompanhar o note do seu telefone. O meu note é uma bolinha. Então, eu venho aqui, deixo ele bem pequenininho, nessa altura, vou definir assim, um pouquinho. Assim tá ótimo. E daí, você tem as opções aqui, né, como eu falei. Da tela, você pode engordar um pouquinho essa borda. Você pode mexer também na velocidade, só que tudo isso, gente, vai consumir, né? Se você aumentar a velocidade, vai consumir mais energia. E aí, você vem aqui e salva. Como eu tô usando das patinhas, eu não vou salvar. E aqui embaixo, você tem cores. Se você deixar isso aqui habilitado, vai aparecer a cor padrão. A cor que já vem de fábrica para cada tipo de notificação, para cada tipo de animação. Se você quiser, você pode desmarcar e escolher as suas próprias cores. Por exemplo, eu quero num tom lilásinho. Vem aqui, pego esse mais forte. Vem aqui, ó, e pego esse aqui. Vou escolher esse segundo. O terceiro. Quarto, na verdade. E por último, eu vou deixar um aqui bem forte. Esse aqui. E aí, é só voltar e já ficou lá a cor que você definiu. Aqui em gestos, você vai definir a ação para cada gesto seu. Aqui em double tap screen. É você dar aquele toque duplo na tela para acender. Aí aqui, se você deslizar para cima, deslizar para baixo, aí tá tudo para apagar a tela. Você vem aqui e você escolhe entre desligar e acender. E aqui, a sensibilidade do deslizar, né? Volta aqui. E aqui tem uma coisa muito importante, chamada extras. Aonde você pode habilitar essa primeira opção, disable on music playback. Porque se estiver tocando uma música, ele não vai mostrar essa notificação. Então, é legal. E aí, você decide se você quer ou não. E aqui embaixo tem o set language. Que sim, gente, tem português. É só você vir aqui e escolher português. E pronto. Vai ficar tudo em português. E agora, vamos fazer o teste com essa notificação que a gente acabou de configurar? E como é a primeira vez que eu estou usando, ele me dá aqui uma dica de dar um toque duplo na tela para sair. E aqui, olha, como eu disse, o relógio, a data, com aquela fonte bem bonitinha e o ícone do aplicativo bem pequenininho e as cores que eu defini. Então, gostei bastante. Passaram os 30 segundos. Como eu não toquei na tela, ele mesmo resolveu parar. E para instalar esse aplicativo, você vai entrar na Play Store e vai digitar aqui True Edge. Vai clicar aqui, é logo o primeiro, True Edge Notification Bud, desenvolvedor New Gen Mobile. E vai instalar. Uma vez instalado, você vai abrir o aplicativo. Vai precisar aceitar a política. Vai ter que dar permissão para que ele apareça por cima de outros aplicativos. E aí, vai depender de cada celular. Mas no momento em que você clicar ali, o seu celular vai te levar para o local onde você precisa dar essa permissão. E aqui, você vai procurar pelo aplicativo que você acabou de instalar, True Edge, e vai permitir. Vai voltar. Vai permitir acesso às notificações. Procura aqui novamente. Tá aqui. Permite. Volta. Mais uma vez. Vem aqui em Service. Ele tem umas propagandas rápidas. Quando você está configurando. Mais uma vez configurado, você pode usar direto que elas não aparecem. Se aqui não estiver habilitado, você vem aqui e habilita. E a partir daí, é só vocês configurarem para utilizar. Eu vou deixar o link do meu blog aqui na descrição desse vídeo para vocês. Caso vocês não encontrem o aplicativo na Play Store, vocês vão descer aqui. E aqui vai ter esse botão para vocês fazerem o download do aplicativo. Eu vou colocar o link e vai levar vocês direto lá para a Play Store. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo. e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo.